Essa é uma pergunta muito boa e bem intensa. Adriano, como eu posso saber, ou seja, como eu posso ter certeza que de fato a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e não um livro de contos? E aí? Essa é a pergunta enviada pelo Levi Marturano Ferreira. Vamos então descobrir. Bom, o fato é que existem muitas pessoas que sim, acreditam que a Bíblia de fato é um livro inspirado por Deus. Enquanto existem muitas pessoas no mundo inteiro que não acreditam nisso. Que acreditam apenas que a Bíblia é um livro de contos, ou de histórias antigas. Mas existem algumas razões, comprovações e afirmações que vão te mostrar o contrário. Que a Bíblia não é simplesmente um livro de fatos. Primeiramente, você precisa entender que a Bíblia se apresenta como um livro de Deus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, nos diz na íntegra. De fato, é por isso que também agradecemos a Deus insensantemente. Porque quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês, crentes. Então a própria Bíblia nos apresenta como sendo a palavra de Deus. Outro ponto é que Deus não pode mentir. Conforme o livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, que também diz na íntegra. E se baseia numa esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu muito tempo atrás. Então a Bíblia deixa claro que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus não pode mentir. Então a primeira afirmação é essa. E se de fato a Bíblia é um livro inspirado por Deus, ela tem que ser um livro totalmente diferente de qualquer outro livro que você tenha lido ou que possa ler. Por exemplo, tudo que a Bíblia fala sobre a ciência, a ciência até hoje nunca contrariou ou nunca argumentou ao contrário. Tudo que a Bíblia fala sobre a ciência está de acordo com aquilo que foi descoberto. Existem dois textos que foram escritos há milhares de anos atrás, onde a ciência ainda praticamente não existia, onde nós não tínhamos tecnologias, não sabíamos nada praticamente do nosso planeta. E mesmo assim, duas pessoas escreveram algo muito interessante. Por exemplo, há 1473 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo já faz isso. Moisés escreveu que a Terra estava suspensa sobre o nada. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, diz na íntegra. Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a Terra sobre o nada. Ou seja, 1473 anos antes de Cristo. Como alguém sabia que a Terra estava suspensa ao nada? Ninguém sabia. Depois, 732 anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu no livro de Isaías 40, 22, o seguinte. Há alguém que mora acima do círculo da Terra e seus habitantes são como os gafanhotos. Ele estende os céus como um véu fino e os estica como uma tenda para morar. O ponto está no início do texto. E há alguém que mora acima do círculo da Terra. Ou seja, 732 anos antes de Cristo, a Bíblia já afirmava que a Terra é um círculo, ou seja, uma esfera. Alguém já tinha saído do planeta para ver isso? Não. Somente milhares de anos depois. Isso evidencia claramente que a Bíblia, de fato, é um livro inspirado por Deus. Só Deus, o Criador da Terra, podia saber isso. Muitas pessoas daquela época contrariavam essa ideia. Muitos acreditavam que o nosso planeta ficava em cima de um animal gigantesco. A ideia de que a Terra estava suspensa sobre nada era algo muito contra aquilo que as pessoas acreditavam na época. E hoje nós sabemos bem que não tem nada debaixo da Terra. Outro ponto que comprova que a Bíblia é um livro de veracidade inspirado por Deus são as profecias. Nenhum ser humano consegue dizer o que vai acontecer à frente, anos à frente, séculos à frente com detalhes. Mas, na Bíblia, por volta de 732 anos antes de Cristo, o profeta Isaías predisse que um homem chamado Ciro conquistaria a cidade de Babilônia, e secaria o rio e entraria na cidade pelos portões abertos. A história confirma cada detalhe dessa narrativa bíblica, onde deu até o nome da pessoa que lideraria essa invasão, que foi Ciro. Também a respeito de Babilônia, o profeta Jeremias predisse que ela se tornaria um monte de pedras, e nunca mais ninguém moraria nela. Apesar de ser uma cidade bem localizada estrategicamente, até hoje é uma cidade desértica. Como diz o texto, cheias de pedras sob pedra. Ninguém mora lá. Ou seja, realmente aconteceu. Detalhe, ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram parar a distribuição e a tradução da Bíblia, mas não conseguiram. Quem traduzia ou simplesmente lia a Bíblia era chicoteado, perseguido e muitas vezes morto por muitas entidades. Nenhum outro livro enfrentou tanta oposição quanto a Bíblia, e é o livro mais traduzido, mais impresso da história da humanidade. Ela já foi impressa mais de bilhões de exemplares, sendo em mais de 2.700 idiomas. Ou seja, a Bíblia é exata em assuntos científicos, em profecias, em conselhos para os pais, para os filhos, para as mães, para as esposas e maridos. É o livro mais moderno que você pode ler na sua vida, embora ele tenha sido escrito há milhares de anos atrás. Nenhum livro pode se comparar com a Bíblia. Nenhum texto, nenhum livro da Bíblia se contradiz. A Bíblia tem assuntos valiosos para qualquer área da sua vida. Isso prova claramente que, de fato, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e não é um livro de contos ou histórias antigas.